Música 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 Ei! O que você quer dizer que eu não quero meter escraçar? Ok, ok! Música Ei! Vamos, vamos Ok, ok! Música Hey, let's go, let's go Ok, ok One more Go, go, go Go, go, go Go, go Go, go 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 Tchau, tchau. 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 Me aspe, me aspe! Ok! Eu vou ver o meu... Ok... Ok! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.